Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, público presente, em nome da Guarda Civil da Inox e a todos aqui presentes, meu bom dia. Quero deixar meu gabinete aberto à disposição. Eu sei a luta da Guarda Civil aí, tem muitos amigos aí conhecidos, sabendo da dificuldade de vocês há quase dois meses parados, mas estamos na luta com vocês, vocês sabem que dependendo dessa casa, nós estaremos juntos aí, tá bom? E quanto à Inox, também estamos sabendo da dificuldade, o gabinete está aberto, que estiver ao nosso alcance, estaremos aí para ajudá-los. Quero começar aqui falando do nosso recesso. Acabamos de vir do recesso e nós não paramos. Aqui nós continuamos a trabalhar, não paramos nem um minuto. Então, quero mostrar aí, por favor, os meus atendimentos do mês de janeiro. Eu fiz 35 ofícios, 4 indicações, 1 requerimento. Eu visitei 37 bairros, Jacarei tem 148 bairros, viu, pessoal? Visitei 37 bairros e atendi 127 munícipes. Então, quer dizer que o nosso trabalho não para, estamos aí à disposição de vocês. Como eu sempre falo aqui na tribuna, você que não pode vir até mim, é só me ligar que eu vou até vocês, estarei onde for, qualquer lugar da cidade. Ok? A próxima. Aí, a gente vai falar um pouquinho da inscrição do Proteu. O Proteu é o Programa de Transporte Universitário. Ele se encerra agora, sexta-feira. E as inscrições estão abertas para quem se interessar para o transporte, quem faz universidade, a faculdade. E é lá no Educar Mais Centro, tá, pessoal? Nós temos aqui um telefone de informações para quem quiser precisar. É 3953-5080. Ok? Estão à disposição de vocês lá. E não se esqueçam que se encerra agora, sexta-feira, tá? Então, a inscrição começou no dia 3 e vai até o dia 7, que é sexta-feira agora. Ok? Quero dizer, até o Zé Francisco falou agora da Praça do Jardim Jacinto. Nós, nesse recesso, tivemos uma reunião com os moradores do Jardim Jacinto para a gente falar um pouco sobre a drenagem do bairro, sobre o problema com a água e também da revitalização da Praça Tancredo Neves. Nós temos outra foto, hein? Isso. Tiveram vários moradores. Eles estão muito contentes, que estão sabendo já que vai acabar com o problema da falta d'água, com o problema da drenagem, onde tem gente. Foi destinada uma verba de 113 milhões para trabalhar o córrego vindo lá do Imperial, chegando até o Jardim Emília. Então, será feita a drenagem total no Jardim Jacinto, o trabalho com água e também no Jardim Emília. Quem mora no Jardim Emília também será beneficiado com a drenagem, com todo o trabalho da falta d'água naquele bairro. Semana que vem estaremos no Jardim Emília fazendo reunião com os moradores sobre a drenagem do bairro. A próxima. Aí eu estive com a diretoria da equipe do SECAP, do time de futebol do São Benedito. Estive reunido com eles lá. A gente conversou sobre o campo do SECAP. Hoje o campo do SECAP não tem vestiário, é um campo bem cuidado pela comunidade. Quem for lá vai ver que o campo está bem cuidado. Mas falta um vestiário, onde os atletas podem trocar de roupa, onde possam levar esposa, filhas, para poder assistir o jogo. Porque hoje não pode, porque não tem onde o atleta trocar de roupa. Então nós estamos discutindo, estamos já encaminhados para uma verba, para a construção desse vestiário. Quero mandar um grande abraço aí a todos os diretores do SECAP, em nome do seu Renato. Está bom? A próxima. Estive reunido com a secretária de esportes, semana, a Sandra, onde discutimos vários assuntos sobre a revitalização dos campos de futebol, sobre as praças, onde temos quadro de areia, também será reformulado todinha, onde voltam agora os professores para dar aula nas escolinhas. Está certo? Então eu vou falar daqui a pouquinho sobre os campos de futebol, sobre a manutenção deles. Está certo? Também lá com a Sandra tivemos uma gratificação, nós estamos acertando, essa semana define tudo, sobre a gente trazer para cá em abril o Campeonato Brasileiro de Malha. Tá, pessoal? A gente já conseguiu trazer e esse ano a gente quer ter ele aqui de novo. Quem gosta da malha, como é o Cosme que está ali, o pessoal que dá malha aí. Então, vamos trazer esse Campeonato Brasileiro para cá. Então, Sandra, obrigado e continue com esse belíssimo trabalho que você vem fazendo à frente da Secretaria de Esporte. Próxima. Esse aí é um programa que a Prefeitura está fazendo no Parque da Cidade. É uma luta já de vários vereadores aqui e agora a gente está conseguindo implantar Bike na Faixa nos finais de semana. Está certo? A Prefeitura de Jacareí realiza aos finais de semana o projeto Bike na Faixa com uma ciclofaixa no entorno do Parque da Cidade para a plática de ciclismo, regração e de lazer. Pessoal, essa faixa funciona em horário específico, das 15 às 20 horas no sábado e das 8 da manhã às 4 da tarde no domingo. No total são cerca de 1.300 metros de extensão e o espaço é sinalizado, limitado por cones e agente de trânsito que presta um apoio lá. Pessoal, isso aí já é uma luta muito grande, a nobre vereadora Rosa Gaspar está na luta já e nós estamos fazendo estudo. Hoje ela está sendo realizada aos sábados e domingos, mas já estamos fazendo estudo para que seja realizado todos os dias a partir das 19 horas. Por quê, pessoal? É um teste que está fazendo agora no começo do ano e esperamos que dê certo, participe, pratique, para que nós possamos colocar no dia de semana também. Ok? Muito obrigado, administração, por ter atendido a esse pedido de vários vereadores aqui. Próxima, por favor. Estive com o secretário de Saúde, o senhor Antônio Soares, e a diretora Josiane, lá no postinho de saúde, lá do Rio Cumprido. Lá o postinho de saúde é muito bom, todos são atendidos muito bem, mas ele é muito pequeno. Pode passar a próxima foto? O postinho é pequenininho, é a unidade da família lá. Então, o que acontece? Nós solicitamos ao secretário de saúde para que possamos alugar a casa ao lado, para que possamos aumentar o postinho, para que os munícipes e os próprios funcionários tenham um melhor atendimento, trabalhar melhor dentro do postinho. Está certo? Porque o postinho é bom, a população adora aquele posto. Eu falo assim, pessoal, que o pessoal gosta mesmo do postinho, como é a BAT, porque eu moro lá, eu moro no Rio Cumprido, e eu sei como que funciona o postinho de saúde lá. Então, quero agradecer ao secretário de saúde e dizer, para a população do Rio Cumprido, e nós estamos já em negociação, a prefeitura já autorizou a alugar a casa ao lado, agora nós só vamos acertar com o proprietário da casa para ampliarmos aquele postinho de saúde até que seja construído um novo agora, porque a licitação sai agora em março. Então, quer dizer que até o final do ano ou começo do ano que vem já teremos um postinho novo no Rio Cumprido. Então, é uma grande notícia para a comunidade do Rio Cumprido. dar parabéns a todos os moradores e todos aqueles que trabalham no postinho que sabem da dificuldade. Está certo? E da Guarda Civil, quando reformar esse postinho, nós já entramos com o pedido para que um de vocês possa trabalhar conosco lá. A próxima, por favor. É isso aí. Com condições para vocês trabalharem lá. Próxima, por favor. Isso. A gente falou bastante sobre limpeza de área verde. O pessoal está meio pedindo, mas a gente vai falar. Está dando oito minutos. É lá na Rua do Marquês. Rua Marquês do Maranhão, no Jardim do Marquês. A próxima. Próxima. Pessoal, eu só vou falar dessas e vou pular as outras. É a instalação de faixa amarela e proibido estacionar em redutores de velocidade na rotatória da Avenida Benedita Marquês Siqueira, no Jardim Bilha. Próximo ao posto de saúde, na unidade da família. Isso aí é lá no Jardim Bilha, pessoal. Está muito perigoso lá. Está certo? Eu vou pular algumas agora, com o meu tempo que está dando. Eu quero agradecer. Pode passar, por favor, as próximas. Próxima. Isso. Pessoal, vou falar da limpeza rapidinho aqui. A gente falou sobre limpeza de terrenos. Isso aí é lá no campo do CK, para quem conhece. Estava imundo, estava todo sujo. Nós fizemos a limpeza. Tanto lá. Pode passar a próxima. Também fizemos a limpeza lá no Esperança. Por favor, a próxima foto. Fizemos a limpeza para conscientizar os moradores, pessoal. Que não é chegar lá a prefeitura a limpar. Mas tem que ter a conscientização dos moradores. Que tem que manter limpo. Nós temos leves... Só para completar, senhor presidente. Temos leves para entregar. Então, vamos pedir a colaboração dos moradores. Denuncie. Tá? Precisamos de fiscalização, sim, como o Falmir falou. Mas o morador tem que denunciar. Nós não temos como ficar lá o dia todo para poder atuar quem está fazendo coisa errada. Então, eu só peço que os moradores colaborem conosco. Nós fazemos os pedidos aqui, sim. Tá certo? Mas também a população tem que fazer a sua parte. Não sujando. Tá? Eu quero agradecer a todos e desejar um bom dia. Até hoje. Tchau. Tchau.